— Qual é a cor do amor? — Autora Linda, ilustrações de David — Qual é a cor do amor? — Perguntou o elefantinho cinzento — Será que é verde? — Não sei se isso é verdade, mas a crema é verde, então talvez o amor seja azul — Disse o velho e carinhoso avô — Qual é a cor do amor? — Perguntou o elefantinho cinzento — Será que é azul? — O tigre se deitou e rolou de costas — Não sei a resposta, meu caro amiguinho — O céu é azul, talvez o amor seja amarelo — Qual é a cor do amor? — Perguntou o elefantinho cinzento — Será que é amarelo? — O leãozinho abriu um olho muito cansado para brincar, vocejou e falou — Este sol quente é amarelo, o amor não será vermelho? — Qual é a cor do amor? — Perguntou o elefantinho cinzento — Será que é vermelho? — A arara pousada em cima de um galho falou — O vermelho é das flores, o amor é brilhante, portanto é bem simples, o amor é branco — Qual é a cor do amor? — Perguntou o elefantinho cinzento — Será que é branco? — Não, o amor não é branco — disse a zebra — Não, eu acho que o amor é tão belo que só pode ser cor de rosa — Qual é a cor do amor? — Perguntou o elefantinho cinzento — Será que é rosa? — Rosa? — Gritou Flamingo — Não, não pode ser — O amor não deve ser laranja? — Como o pôr do sol à tardezinha? Desanimado e cansado, ao fim do dia, o elefantinho cinzento falou — Já sei a quem perguntar Despediu-se do Flamingo com suas pernas compridas E passou pela zebra na beira do rio O leãozinho se fora de sua pedra ao sol E o tigre saiu correndo atrás da caça O elefantinho foi à tabeira da água e molhou a pata Ele disse à sua mãe — Será que alguém sabe? Já tentei todas as cores, da grama, das flores, do céu, as nuvens e até o sol lá em cima Mas ninguém soube me dizer a cor do amor — Qual é a cor do amor? — Eu lhe digo, filhote É tão escuro como a noite e é tão brilhante como o sol Pense numa cor e ali está o amor O amor é toda cor, é tudo, em todo lugar Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta Porque nada mais importa quando você encontrou o amor Então, vamos lá! Tchau! 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 Tchau!